Hoje eu quero falar com você de um assunto muito delicado, de um assunto que dá um tanto de polêmica e que rende muito, porém não deveria. Eu tô falando de receitas low carb fake, ou seja, receitas que se dizem low carb, mas que não são. Eu aproveito que aqui no Telegram, no WhatsApp, a gente tem mais tempo de áudio pra me aprofundar um pouquinho nesse assunto, porque ele é importante e delicado e é muito importante, então, deixar tudo certinho, bem explicado. E o que acontece é que quando você vai procurar por receitas low carb, receitas cetogênicas, receitas pobres em carboidratos na internet, você vai encontrar uma infinidade de conteúdos no YouTube, no Google, no Instagram, no Facebook. E são muitas receitas mesmo, e lá você vai ter todo tipo de coisa, desde receitas de sites que fazem um trabalho sério, como nós, o Sr. Tanquinho. A gente tá há mais de nove anos falando de low carb, cetogênica, trazendo estudos, trazendo médicos e nutricionistas pra darem entrevistas pra gente. A gente tem um comprometimento, a gente dá a nossa cara a tapa, a gente mostra lá no perfil como a gente faz no nosso dia a dia. Realmente, a gente vive o que a gente fala. E fora os resultados de nossos milhares e milhares de alunos. Já são mais de 36 mil alunos com resultados e satisfação com nossos produtos. Então, existe esse tipo de perfil que divulga receitas na internet, e existe aquele outro tipo de perfil que simplesmente quer surfar na onda do que tá na moda, do que tá em voga no momento. E como nesse momento tem muita gente falando de low carb, de cetogênica, de jejum, esses perfis pegam essa onda, essa nova onda pra surfar. Só que eles não têm nenhum tipo de comprometimento com a verdade, com a realidade, e muito menos com o conhecimento. Eles sequer têm o conhecimento pra saber se o que eles estão falando, divulgando, está certo ou errado. Eles simplesmente querem fazer alguma coisa que tenha a palavra low carb, ou cetogênica, ou jejum, enfim, por aí, no título pra poder chamar a sua atenção. E aí a gente vê o maior tipo de barbaridades. Coisas que são realmente tristes de se ver por aí. E no caso, né, eu estou falando das receitas low carb, eu vou me aprofundar nesse ponto. Mas mesmo não relacionado a receitas, né, a gente vê postagens por aí do tipo cetogênica e low carb fazem perder músculo, cetogênica e low carb diminuem sua expectativa de vida, cetogênica e low carb aumentam chances de câncer, e por aí vai. Um monte de baboseira infundada, porém sensacionalista. E é isso que essas pessoas querem, né, elas querem clique, querem visibilidade. E entrando no campo das receitas agora, a gente vai ter perfis no Instagram, no Facebook, no YouTube, internet afora, que postam receitas que são chamadas de low carb ou cetogênica. Mas quando a gente vai ver os ingredientes dessa receita, a gente percebe que passou longe de ser uma receita baixa em carboidratos. E nesse ponto a gente tem ingredientes como aveia, farelo de aveia, farinha de aveia, polvilho doce, batata doce, leite ninho, leite em pó, tapioca, açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar mascavo, enfim, são diversos os tipos de ingredientes nessas receitas que são riquíssimos em carboidratos. E qual o problema disso, né? Bom, na prática, o problema são dois. Em primeiro lugar, tem o problema de que isso pode atrapalhar o emagrecimento de algumas pessoas, né? A pessoa vai lá achando que tá fazendo uma receita que não vai elevar a insulina dela, que não vai ter um grande impacto hormonal, que vai ser baixa em carboidratos, mais gentil com o seu organismo, mais baixa em calorias. Porém, na verdade, ela tá trocando gato por lebre, como se diz popularmente por aí. E, no final das contas, ela tá tendo trabalho de fazer receita, tá comprando ingredientes pra fazer receita, mas tá comendo uma receita riquíssima em carboidratos refinados. Uma receita que ela poderia comer na padaria da esquina, que teria praticamente o mesmo efeito sobre o organismo dela. Além disso, tem um segundo problema ainda mais grave, que é o problema daquelas pessoas que estão realmente fazendo um controle da insulina. Por exemplo, pessoas com diabetes tipo 2, pessoas com pré-diabetes, pessoas com diabetes tipo 1, pessoas com síndrome metabólica, pessoas que realmente precisam controlar a insulina. E, muitas vezes, essas pessoas fazem essas receitas por ignorância mesmo, um desconhecimento do que é verdade ou não. Elas estão ali acreditando naquela pessoa que se propôs a postar um conteúdo. Só que elas estão prejudicando o organismo delas de uma forma muito pior do que simplesmente travar o emagrecimento. Elas estão prejudicando a sua parte fisiológica. Elas, às vezes, deixam de tomar a quantidade adequada de insulina, por exemplo, no caso de um diabético, acreditando que aquela receita não tem tantos carboidratos. E aí isso gera uma série de problemas que, muitas vezes, demoram a ser descobertos. E aí está um grande problema. Fora isso, tem a questão de você estar sendo enganada na internet. Você achar que é uma coisa, mas que não é. E aí você demora um tempão para descobrir. Então, também tem essa questão da mentira, da falsidade, de se sentir enganada. E como eu falei, muitas vezes, essas pessoas que postam esse tipo de receita, com esse tipo de ingrediente que não é benéfico nem para o emagrecimento e nem para a saúde, são pessoas ignorantes que realmente não sabem o que estão fazendo ou pessoas que estão agindo de má fé mesmo. Elas simplesmente jogam qualquer receita lá e põem o nome de low carb. Enfim, não importa. Em ambos os casos, geralmente, o perfil das pessoas que fazem isso, você vai reparar. É um perfil no Instagram que não tem foto de uma pessoa, que não tem nome de uma pessoa, um perfil lá low carb receitas, receitas cetogênicas Brasil, alguma coisa do gênero que não tem ninguém ali dando a cara a tapa, ninguém passando credibilidade. Você não vai ver fotos de alunos que tiveram resultado ou, às vezes, se vê, são fotos roubadas de nós ou de outros profissionais que fazem esse trabalho. Enfim, infelizmente, a internet pode ser usada para o bem, de muitas e muitas formas, mas pode ser usada para o mal também. Então, às vezes, a gente fica querendo ir atrás da maior quantidade de informações gratuitas que a gente encontra por aí, seguindo aquilo que a amiga fez, que o conhecido fez e que deu resultado ou que ela começou a fazer agora e está gostando. Só que pular de diquinha em diquinha, pular de perfilzinho fake, de perfilzinho fake, de estratégia da amiga para estratégia da vizinha, muitas vezes só faz você rodar em círculos. E é nesse ponto que entram, realmente, as pessoas que estão comprometidas com sua saúde e o seu emagrecimento. Existem muitos perfis de médicos, nutricionistas e outras pessoas que estão comprometidas de verdade, seriamente, com a sua saúde. A gente já entrevistou diversas dessas pessoas no nosso podcast e, é claro, temos nós, eu e o Guilherme, que estamos aí há nove anos fazendo esse trabalho sério, aprendendo, estudando há nove anos, aplicando na nossa vida e ensinando para diversos alunos e alunas ao longo desses nove anos. Então, se credibilidade é importante para você, se ter confiança no que você está fazendo é importante para você, se você realmente quer parar de ser enganada com receitinhas fake na internet e realmente quer adotar uma estratégia para emagrecer, eu recomendo muito que conheça os nossos materiais. Você vai ter desde os nossos materiais gratuitos, que são postagens no Instagram, vídeos no Facebook e textos no nosso blog, podcasts no Spotify, até nossos produtos Premium. Nossos produtos Premium atingem diversas áreas, desde ensinar low carb e cetogênica, até jejum, até como ganhar músculos em low carb e cetogênica, até como melhorar a sua saúde intestinal. Mas hoje eu quis falar com vocês especificamente das receitas. E nesse ponto, a gente está com uma promoção do nosso livro físico 150 Receitas Low Carb e Cetogênicas de Sucesso, uma promoção que vai somente até domingo. O que acontece nessa promoção? Além de você ganhar o frete grátis, que já é costume, até hoje foi do nosso livro físico, talvez isso mude no futuro, até porque os preços do frete estão sempre sendo reajustados, mas você ganha o frete grátis e além disso, você ganha dois bônus exclusivos fazendo a sua compra do livro físico até domingo. São eles, o acesso à Masterclass Como Emagrecer Comendo Receitas Deliciosas, uma Masterclass na qual a gente, ao longo de uma hora, uma hora e meia de conteúdo, ensina os detalhes de como escolher as melhores receitas, aquelas que mais te ajudam a emagrecer, e aquelas que você vai ter que moderar, aquelas que não são 100% liberadas. Então, por exemplo, um rocambole de carne é bem diferente de um mousse de maracujá. O rocambole de carne você vai poder comer todos os dias, em todas as refeições. Já o mousse de maracujá não vai poder substituir um almoço ou um jantar. E a gente entra em detalhes nisso nessa Masterclass. Além disso, o outro bônus que a gente está oferecendo é a sua participação no nosso clube de receitas. E como que funciona esse clube de receitas? Assim, a gente tem um livro de receitas, 150 receitas, porém esse é um livro físico. Ele não é um livro que é atualizado, até porque não tem como a gente ir até a sua casa e colocar mais páginas no livro a cada vez que a gente lança uma receita nova. Porém, você participando do nosso clube de receitas, todos os meses você vai ter acesso a uma nova edição do nosso e-book de receitas. Um livro digital que vai sendo mensalmente atualizado com as novas receitas que a gente publica. Então, são cerca de uma a duas receitas por mês novas para você. E esse e-book já tem várias e várias receitas que não estão no livro físico, porque o livro físico foi lançado, a segunda edição, no meio do ano passado. E de lá para cá, a gente já fez muitas receitas novas que você vai encontrar no nosso clube de receitas que é atualizado mensalmente. Então, se faz sentido para você ter o nosso livro físico com receitas que comprovadamente não vão prejudicar seu emagrecimento nem sua saúde, ter a atualização das receitas mensalmente e ainda conseguir ter acesso à nossa Masterclass Como Emagrecer com as melhores receitas, você deve fazer a sua compra neste exato momento para não perder essa janela de oportunidade. Vou deixar o link aqui embaixo. Se tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente por e-mail, por Instagram, enfim, e perguntar o que você tiver de dúvida. Vai ser um prazer te responder e vai ser um prazer maior ainda ter você com a gente no nosso material premium. É isso que eu queria falar para vocês. Tenha uma ótima tarde e um ótimo final de semana. Um forte abraço.